A CIDADE NO BRASIL 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 IMEDIATAMENTE APÓS O DESENÇAMENTO VEIRA A CIDADE NO BRASIL 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 que passam por esta linha ao lado do lado do lado do lado. Primeiramente, este time já é trabalhado por turistas. Nós já sabemos exatamente, a partir do colo, virar-se da diarga, o fato de transformar os seus olhos de fogo. Nós não conseguimos provar-se muito a saber, mas a cá tem a gente que vai ficar. Tem um pouco de vida, mas a gente vai ficar lá na cidade. Tem um pouco de vida, mas a gente vai mexer na cidade. Apenhar um estado na relação com o colo e fácil de experimentar, experiência. Estamos a pensar que se saia no final da queda. Portanto, aqui é uma pequena... Estes prémios, nós temos ganhado, temos aqui o medalha de ouro, os principais concursos miliais. Mas, não vou convidar estes vídeos de nós, se o Presidente viria-se um touro, se pudesse assinar o nosso livro. Aplausos 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 Aplausos